Olá minha gente, começa mais uma edição do CINOTÍCIAS com as principais informações de Linhares e região. Veja na edição de hoje. Continua fora de controle o incêndio na reserva biológica de Soretama e também na reserva natural Vale. Linhares, Futebol Clube e Esporte Linharense perderam na rodada do Capixabão desta quarta-feira. Divulgada a lista das famílias que devem receber casas populares na região do bairro Aviso. Menor é apreendido com mais de 150 buchas de maconha. Os efeitos da longa estiagem na nossa agricultura você confere na coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Nossa entrevistada de hoje é a economista Melissa Modenese. Ela foi uma das mulheres de destaque no Estado a receber uma homenagem do Conselho Estadual de Economia. O esporte, é claro, é assunto para o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Depois de quase 10 dias de muito trabalho, continua fora de controle um incêndio que já consumiu 1.500 hectares de mata atlântica nas reservas biológicas de Soretama e Natural Vale. Mais de 100 pessoas, entre bombeiros, brigadistas e voluntários, atuam sem parar no combate às chamas. Mas a queimada, infelizmente, continua. Quem passa pela BR-101 na altura do município de Soretama não escapa da fumaça. Ela é vista de longe. Resultado do incêndio que começou no dia 29 de fevereiro. A reserva biológica de Soretama, a reserva natural da Vale e propriedades rurais particulares estão sendo atingidas pelo fogo há mais de uma semana. Bombeiros, brigadistas e voluntários trabalham dia e noite para tentar combater os focos de incêndio. Só que as equipes estão tendo dificuldades para controlar o fogo, que continua se espalhando rapidamente pelas áreas de turfa e na mata fechada. Pontos de queima estão muito distantes um do outro. Em segundo lugar, vem esse vento. Chega no fim da quarta da tarde, na parte da tarde, venta bastante, o que favorece, o que acelera o progresso do fogo. Então a água acaba rápido e o que o carro tem que deslocar é longe, né? Não é próximo ao local de combate. O que às vezes a gente fica sem água, o que favorece o crescimento do fogo. Desse ponto onde nós estamos próximo à BR-101, dá para ver a dimensão do incêndio. O fogo já atingiu uma área de aproximadamente 1.500 hectares. Os focos estão espalhados por vários cantos. Um prejuízo incalculável para a fauna e flora. Os prejuízos são irreparáveis, né? Percebemos que animais mortos, tatu, cobras, entre outros, né? O Corpo de Bombeiros acredita que o incêndio tenha sido causado por ação humana. O foco que ele começou fica próximo a propriedades particulares, então é muito provável que algum agricultor ou proprietário de terra tenha feito uso do fogo para fazer uma mudança de cultivo ou limpeza de terreno, perdeu o controle. Pois é, a principal suspeita é de que algum agricultor tenha atiado fogo a alguma propriedade rural e esse fogo tenha se propagado e atingido as duas reservas, além da área de Tufa, no Rio Barraseca, que também está queimando. As duas reservas juntas somam quase 50 mil hectares de Mata Atlântica, o maior remanescente preservado no estado. A Prefeitura de Linhares divulgou nesta quarta-feira a lista das pessoas que serão beneficiadas com uma moradia do programa Minha Casa Minha Vida no residencial Rio Doce, próximo ao bairro Aviso. Segundo o setor de habitação da Prefeitura, cada nome na lista representa uma família, em média com quatro membros. Cerca de 2.400 pessoas devem ser beneficiadas. A lista completa você pode conferir acessando o site da Prefeitura de Linhares na internet. A entrega das casas é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal, que não divulgou quando essa entrega será feita. A Faculdade de Ensino Superior de Linhares-Facelli está com a nova diretora-presidente. A doutora Sandra Bassani, que estava à frente da instituição desde o início da gestão do prefeito Nozinho Correia, pediu para deixar o cargo. Ela deve retornar ao regime de dedicação exclusiva ao Instituto Federal do Espírito Santo IFES, onde atua como professora efetiva. Em seu lugar, assume Maria Tereza Costa Guimarães e Souza, que já ocupava o cargo de diretora administrativa e financeira na faculdade. A doutora Sandra Bassani é a nossa entrevistada do Sim Notícias desta quinta-feira. E o Ministério Público Federal, no Espírito Santo, afirmou que conseguiu na Justiça a condenação do ex-deputado federal José Carlos Elias por envolvimento com o esquema de licitações irregulares para a compra de ambulâncias, conhecido como máfia das sanguessugas. Pelo crime de corrupção passiva, o juiz determinou condenação de 4 anos, sete meses e dez dias de reclusão em regime semiaberto, além do pagamento de multa no valor de R$ 36.400,00 corrigidos desde o mês de fevereiro de 2002. De acordo com as investigações, o então deputado entrou em acordo com os empresários Luiz Antônio Trevisan, Vedoim, e Darcy José Vedoim, da empresa Planan, para apresentar a emenda parlamentar visando a aquisição fraudulenta de ambulâncias, além de equipamentos para os veículos. A propina seria paga ao parlamentar após a realização dos pagamentos das licitações. Segundo o Ministério Público Federal, pela fraude, José Carlos Elias ganhou cerca de R$ 88 mil recebidos por meio de transferências bancárias feitas diretamente para as contas dele e também de sua esposa. Nós tentamos contato com José Carlos Elias, mas nossas ligações não foram atendidas. Os problemas causados à nossa agricultura por causa da longa estiagem, que temem para assistir, é mais uma vez o destaque da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Confira. O ano de 2015 foi marcado pela seca em toda a região norte e noroeste do Espírito Santo e também no sul da Bahia. Tivemos chuva em janeiro desse ano e isso renovou um pouco a esperança dos cafeicultores em ter uma boa safra. Mas o volume de chuvas foi bom para o mês de janeiro, mas muito longe de ser o suficiente para encher os reservatórios e também abastecer as nascentes. Diante desse cenário, a Coabriel, que é a cooperativa dos cafeicultores de São Gabriel da Palha e que é referência no Café com Nilão, divulgou um artigo nesta semana sobre os reflexos dessa seca, combinado também com as infestações de pragas e ocorrência de doenças nesse panorama de produção da cafeicultura aqui do norte e noroeste do estado e também sul da Bahia. De acordo com o documento, a volta da água juntamente com a elevação da temperatura fez com que o crescimento de ramos, que até então estava estagnado, voltasse a ocorrer nos dias quentes e úmidos da primeira quinzena de janeiro. Esse crescimento vegetativo é o que vai garantir a produção em 2017, por isso é tão importante que ocorram mais chuvas e que as adubações e controle de pragas e doenças sejam realizadas corretamente. Mas como a chuva de janeiro não foi suficiente, as perdas serão significativas na cafeicultura. De acordo com a cooperativa, mesmo com todos os problemas apresentados, o produtor de café de Conilão não possui perda total em sua lavoura, mas os técnicos de campo que realizam visitas periódicas em mais de 16 mil hectares de café eles estão estimando que a perda da safra está em torno de 30% a 35% ao total que era esperado pela cooperativa. Mas o clima e o manejo das lavouras pode mudar essa realidade até o começo da safra. Pois é, Franco, é torcer agora para que a chuva venha e venha em abundância. Obrigado pela sua participação e até a próxima semana. Por falar nisso, vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. Quinta-feira com previsão de chuva rápida ao longo do dia. Em Linhares, as temperaturas variam entre 22 e 36 graus. Em Colatina, mínima de 20, máxima de 37. São Mateus, mínima de 23, máxima 34 graus. Em Vitória, a mínima será de 24 e a máxima 35 graus. Depois do nosso intervalo, Linhares Futebol Clube e Esporte Linharense perderam na rodada do Capixabão desta quarta-feira. Nós já voltamos. O menor de 15 anos foi apreendido com 156 buchas de maconha em plena luz do dia no bairro Aviso. Segundo a polícia, durante policiamento preventivo no bairro, dois suspeitos de tráfico de drogas foram vistos. Um deles conseguiu escapar, mas o menor acabou apreendido. Acompanhado pelo responsável, ele foi levado para a Delegacia Regional de Linhares para prestar depoimento. O suspeito que está foragido também já foi identificado pela polícia. Um problema comum entre os brasileiros, mas que em época de dengue, zicovírus e chikungunya, preocupa ainda mais. Estamos falando da automedicação. Muita gente, por falta de tempo ou comodismo mesmo, acaba não procurando médico e usa aquele remedinho que todo mundo fala que é bom. Um risco muito grande para a saúde. Essa unidade de saúde em Vitória amanheceu lotada. Gente como a professora Maria Auxiliadora, que com dores no corpo, febre e outros sintomas, resolveu procurar um médico. Me disseram que era suspeita de zika e eu deveria fazer o exame para constatar. A Aldineia também procurou ajuda, mas diferente da professora, ela admite que toma um remedinho em casa para evitar ir ao médico. Quando eu vejo que é uma coisa mais simples ou uma dorzinha de cabeça, uma coisa mais simples, eu automedico em casa. Alguma vez a senhora já teve algum problema, algum remédio que não caiu bem ou não resolveu? Cai bem não, agora que não resolveu eu já tive sim, já tive esse problema também. Segundo uma pesquisa, 35% dos medicamentos no Brasil são comprados sem prescrição médica. E o que vem para curar, por exemplo, uma simples dor de cabeça, pode virar um grande problema de saúde. Muitas vezes os pacientes podem mascarar vários tipos de doenças. E como a gente tem essas viroses, zika, dengue, chikungunya, que estão muito em destaque no momento, a gente tem visto muito que os pacientes têm, assim, começado com uma dor de cabeça, uma dor no corpo, uma dores articulares. E o que acontece? Ele usa o paracetamol, por exemplo, por muito tempo, e procura, às vezes, o atendimento médico mais tarde. E, às vezes, essa virose já evoluiu. Com 13 anos de clínica, a médica relata casos graves de automedicação. O primeiro caso que eu tive foi um paciente que, durante sete dias, começou com um quadro de dor de cabeça, dores articulares, dores musculares, fraqueza, e começou o uso do paracetamol por conta própria. Só que ela ingeriu de três em três horas essa medicação. E o que aconteceu? Quando ela procurou atendimento médico, sete dias depois, ela tinha uma lesão no fígado, uma lesão hepática. Acabou desenvolvendo uma hepatite, não pelo vírus, mas pelo uso excessivo da medicação. O outro caso que eu tive foi um paciente que tomou AS, aspirina, para as dores, para a febre. E essas pessoas mais antigas, né, que têm o hábito muito de usar aspirina ainda, acabou evoluindo com hemorragias, em gengiva, em nariz, na urina. A médica alerta também para o uso de chás naturais, sem orientação, para curar problemas de saúde. E na era da internet, muita gente recorre ao chamado Dr. Google, para curar as doenças. Uma atitude que divide opiniões. O Dr. Google, eu acho que é uma faca de dois gumes, porque traz muita informação. Acho que a gente está numa era, né, cibernética, que as informações estão aí bombardeando os pacientes. O acesso é muito fácil, hoje todo mundo pode abrir uma internet, estar lendo. Mas favorece, às vezes, a pessoa, ela se automedicar e achar que, aí, eu não tenho isso. Eu tenho aquilo. Ah, eu não tenho isso. Então, mascara um diagnóstico e induz o paciente, sem querer, às vezes, a usar a medicação incorreta. Tem que ficar muito atento, né? Vamos agora ver como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 444,00 a saca. Arábica 7, R$ 342,00. Cunilonte tipo 7, fechou valendo R$ 347,00 a saca. E pelo Campeonato Capixaba, o Linhares Futebol Clube foi a São Mateus e perdeu por 2 a 0 para o time da casa. Aqui na cidade, o esporte linharense foi derrotado por 1 a 0 para o Rio Branco. Mais detalhes com o nosso cronista, Altemar Félix. Sim, esportes! Oferecimento H&S Sports e mecânica do Trevo. Pois é, se o Linhares Futebol Clube não conseguiu fazer a sua parte no estádio Sernambi, perdendo de 2 a 0 para o São Mateus, o esporte clube linharense também não ajudou muito aqui. E acabou perdendo para o Rio Branco. Inclusive, quando tinha um jogo em suas mãos. Teve um pênalti no finalzinho da partida e perdeu com o Hans. E depois de um lance duvidoso, uma falta dentro já, praticamente dentro da pequena área, uma falha do baiano ao recuar. Vamos, a jogada é duvidosa, vamos dar uma olhadinha nas imagens da TV sim. O Rio Branco acabou nesta irregularidade, nessa falta, fazendo o seu gol. E agora, conclusão depois dessa rodada que foi ruim para o futebol aqui da cidade de Linhares. O Linhares Futebol Clube não vai manter a melhor campanha da primeira fase. Embora esteja classificado por antecipação para o hexagonal, o esporte clube linharense vai disputar o difícil torneio da morte. É a luta contra o rebaixamento. Bom, pelo menos para amenizar a situação do Linhares Futebol Clube, não se sabe se há uma grande vantagem em ser primeiro, segundo ou terceiro para o hexagonal, conforme já nos antecipou o técnico do Ilho do Rio Branco. O certo é que tanto o Linhares Futebol Clube quanto o Esporte Clube linharense precisam melhorar mais, evoluir mais dentro da competição, como o próprio Rio Branco, que até agora tem a melhor campanha. Na verdade, o Campeonato Capsaba só está começando. Bom, minha gente, nesta terça-feira nós tivemos as homenagens às mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. A repórter Juliana Dias fez uma matéria interessante falando de algumas mulheres que são destaque em algumas profissões. Tivemos o exemplo de uma mecânica, de uma escritora. Hoje nós vamos conversar com uma economista, que inclusive foi homenageada pelo Conselho Estadual de Economia no Dia Internacional da Mulher, que é a Melissa Modenese, uma das homenageadas no evento Elas nas Profissões, realizado pelo Conselho. Tudo bem, Melissa? Tudo bem. Imagino que é uma satisfação grande receber essa homenagem do Conselho. Com certeza, é bem revigorante e emocionante ter esse reconhecimento aos nossos trabalhos. Bom, a Melissa atua na área de consultoria empresarial, conhece bem a situação, a realidade vivida pelos empresários, um momento difícil para todo mundo. Melícia, dá para a gente ver uma luz no fim do túnel, em meio a todo esse mar revolto que a gente está aí agora? Ou ainda é cedo para isso? Tem sim. No momento de hoje, acho que a palavra-chave é adaptação. Rever processos, ser criativos. Aquele processo que você faz no seu dia a dia, que acha que é o mais adequado. Sempre tem um jeito diferente, com mais produtividade de fazer. Então, é o momento de apurar a sua criatividade. E aí, você consegue fazer essa adaptação no custo, no faturamento e conseguir, pelo menos, passar no zero a zero já está bom, né? Não tanto de dividado. Seria fazer mais com menos, seria isso. Exatamente. É o conceito da produtividade. Agora, muita gente disse também que é, no momento de crise, eu já ouvi alguns especialistas dizerem que a gente aprende. Para quem está querendo empreender, também pode ser uma oportunidade esta? É, a gente tem um velho ditado que fala, enquanto uns choram, os outros menos de lenço, né? Depende da criatividade. Exatamente. Então, assim, nesse momento que a gente passa com turbulências, realmente é importante essa inovação. Mas inovação de forma bem planejada. Ah, eu tive uma situação de que fui demitido, eu tenho um FGTS, um recursozinho, o que eu vou fazer? Vou abrir um negócio? Ótimo, vamos abrir. Só que é interessante a gente fazer um planejamento, verificar se aquele local é o local mais adequado, se você vai investir uma quantidade exata para o tamanho daquele público. Então, é importante empreender mais com planejamento. No momento como esse, tem que ter mais cautela, digamos assim, né? Com certeza. Tá certo. Melissa, repita, se você atua nessa área de consultoria para empresas, a nossa legislação fiscal, ela ainda precisa passar por uma reforma que vem sendo prometida já há longa data, já há muito tempo. E os empresários reclamam que é ela que realmente trava o crescimento da economia. O que você acha que está faltando aí? Você acha que é possível que um dia a gente chegue a uma reforma efetiva? Eu acredito que sim. Eu acho que a sociedade empresarial já está forçando esse movimento. E conseguimos ter alguns avanços no meio federal. Nós tivemos a confecção do MEI. Um avanço grande, né? Foi um avanço, né? Você tem uma carga possível de abrir um negócio, uma carga tributária possível de você começar a movimentar o negócio e alavancar a sua atividade econômica. Nós tivemos um avanço no Simples, mas as médias e grandes empresas, né? E alguns setores que poderiam ter entrado no Simples também, ficam bem prejudicados. Ainda falta algo mais arrojado, né? Uma parcela, a gente tem que trabalhar e movimentar o setor empresarial para mobilizar o federal. Perfeito. Falando aqui do Espírito Santo, especialmente o norte do estado, que vem vivendo já um crescimento de muito tempo, né? Dez, quinze anos. Agora um pouco mais retraído em função dessa situação. Dá para a gente, com relação à logística, por exemplo, é outro obstáculo também que o empreendedor precisa passar por ele aqui na nossa região, falando mais de maneira direta? O Espírito Santo, ele tem uma localização geográfica fantástica, que favorece muito as nossas atividades econômicas e até mesmo as atividades econômicas da região e do entorno. Mas realmente, investimentos em infraestrutura, de portos, ferrovias, rodovias, é muito importante e aeroportos também. Aliado a essa reforma fiscal, a gente teria aí um bom momento aí, imagino. A reforma fiscal, previdenciária e de infraestrutura, acho que são os pontos chaves para esse momento. Tem que ter o senso de urgência mesmo. Imagino. Em sua opinião, como especialista, até que ponto essa crise política que a gente vem vivendo, todo esse movimento político em todo o país que a gente vive agora, tem influenciado, impactado diretamente na nossa economia? Ah, na verdade, a crise política, ela não interfere tanto nessa crise econômica. Você acha que não? Não. Ela pode fazer uma pequena influência, mas são momentos diferentes, são ações diferentes que foram feitas em determinados momentos que gerou a crise econômica. Na crise política, foram feitas algumas ações que se gerou a crise política. Acaba refletindo lá. Acaba refletindo. Nós aqui, como telespectador, vendo lá o federal brigando no político e no econômico, a influência aqui nos prejudica na expectativa. E aí, realmente, a expectativa nos prejudica a investimentos internos, ao investimento do empresário. Então, influencia nesse ponto. Exato, é. Ele influencia nesse ponto. Agora, falar que a crise, teve uma crise política e gerou uma crise econômica, não. Foram ações diferentes e que aí interferem na expectativa do investidor. Perfeito. Bom, retomando a questão do Dia Internacional da Mulher, a gente vê as mulheres hoje bastante integradas ao mercado, já, claro, há muitos anos, né, em profissões, assim, das mais diversas. Como é que você vê a mulher na questão dos negócios hoje? Elas estão bem, bem arrojadas, né? E pede igualdade com os homens. É. É... Pesquisas mostram, né, que as mulheres são pilares familiares hoje, né? Uma grande parcela, não é como décadas atrás, que era o homem o pilar de uma família. Então, se veio também na necessidade da mulher inovar, fazer, né, fazer acontecer. Mostrou o que sabe, né? É, e realmente, com capacitação, com competência, ela vem contornando bastante obstáculos e tem vencido. Que joia. Melissa, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista, mas, enfim, os economistas, de modo geral, com relação à futura, a prever alguma coisa, eles são muito conservadores, assim, e a gente vê, assim, né, alguns comentários, ah, de que 2017 vai ser, de repente, o início ainda de uma possível recuperação, né? É, nós podemos considerar que esse é apenas um momento passageiro e logo voltaremos a atrair novas empresas ou essa retração pode perdurar por mais tempo? É. Ah, tudo depende do senso de ação que o federal for tomar. Se for um senso de urgência, vamos fazer acontecer agora, realmente, em 2017, a gente tem uma retomada, né, das atividades. Esse é o ponto-chave. Nós precisamos de ações emergenciais. Aí sim, a gente tem uma retomada logo em 2017. Se ficar em banho-maria, a gente aí prorroga mais um pouquinho. Entendi. É. Vamos esperar para ver o que acontece e trabalhar, né? Nos resta trabalhar. É, trabalhar e confiar, né? Trabalhar e confiar, como diz a bandeira do nosso Estado, né? Melissa Modenese, economista, parabéns pela homenagem lá do conselho, tá? Obrigada, é uma, realmente, é muito emocionante. Homenageada como uma das mulheres, das quatro, foram quatro no Estado, né? Foram quatro. Quatro mulheres. É, de conselhos diferentes, né? De administração, contabilidade e engenharia e de economia, eu fui. Foi você a homenageada. Representando as demais aí, né? Parabéns pela homenagem recebida no Dia Internacional da Mulher. E obrigado por ter vindo aqui ao nosso telejornal. Eu que agradeço. Bom, minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando. Você, claro, pode participar, deixando sua sugestão, um e-mail para enviar dicas e sugestões de pauta. Pauta Linhares, arroba redescim.com. Veja também todo o nosso conteúdo, esta entrevista, vídeos, reportagens, nas redes sociais facebook.com.br tvclinhares ou direto no nosso canal lá no YouTube. O telefone da nossa redação é o que aparece aí. 3373-2000. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Linhares se vê aqui.